A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos falar nesta oportunidade a respeito de honra. Alguns princípios, nós vamos falar sobre alguns princípios que têm sido esquecidos e eles estão dentro ou presente na Palavra do Senhor e que a Igreja perdeu com o passar do tempo esses princípios. Então nós vamos estudar a respeito de alguns. E a palavra agora que nós vamos estudar é a respeito de honra. O que é honra? Honra. Honra significa você valorizar alguém. E a Bíblia está recheada de palavras, dessa palavra honra, né? A Bíblia nos dá mandamentos a respeito de honrar as pessoas. Só que não é só você valorizar as pessoas, não é só você... E muitos confundem a questão da honra porque elas acham que honra depende de alguém me honrar para que eu possa honrar aquela pessoa. E honra não tem nada a ver com isso. Honra não é uma troca de favores. Honra não é você honrar porque alguém te honrou, não. Honra não depende... Depende da pessoa que você é. Honra depende de quem você é. Quando você se identifica, quando você é seguidor de Cristo, agora você não tem dificuldade para honrar as pessoas. Geralmente as pessoas pensam que honra é dinheiro, você honrar a pessoa financeiramente falando, e na verdade não tem nada a ver com dinheiro. Pode sim estar entreligado em algum aspecto, mas a finalidade não é dinheiro. E é aqui que nós precisamos aprender a respeito de honra. Honra não é uma barganha. Você não honra alguém para que essa pessoa venha te honrar. Então aquela frase, ah, mas eu ajudei fulano, eu estendi a mão para fulano e ele virou as costas para mim, isso é porque você não honrou a pessoa. Isso é porque você quis trocar com ele. Quem honra não quer receber nada em troca. Quem honra não faz isso por causa da pessoa, mas faz isso por causa dele mesmo. Porque a Bíblia ensina esse princípio. Honra não é uma reação, ela é uma ação. Eu não dependo o que as pessoas façam para mim para que eu faça para elas. Não, porque a honra depende de mim, depende do meu caráter, depende de quem eu sou. E aí nós vemos, irmãos, que falando de honra, Deus nos honrou primeiro. Por que Deus nos honrou primeiro? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que tem de crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê que Deus nos honrou mandando o seu Filho, só que ele não fez qualquer coisa. Ele poderia ter enviado um anjo, ele poderia ter enviado qualquer outro ser. Mas o que ele fez? Ele deu o quê? O melhor. Ele enviou o seu único Filho. Seu Filho unigênito. Ele deu o seu melhor. Isso é honra. Honra não é eu dar o que sobrou, não é eu tentar honrar as pessoas com o tempo que me sobra. Não. Honra é eu fazer o meu melhor. E não esperar nada em troca. E para que nós possamos entender a palavra do Senhor, eu quero ler com você, com o texto base, Mateus capítulo 10 e o versículo 40, que diz assim, Quem vos recebe a mim, a mim recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. E qualquer que tiver dado que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, em nome do meu discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Nós vemos que Jesus está ensinando aqui o princípio de honra. Nós honrarmos as pessoas. Ele está dizendo, quem recebe você, recebe a mim. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quando nós honramos as pessoas, nós não a honramos porque ela merece, porque ele merece. Nós honramos porque nós fomos honrados por Cristo. E agora eu não olho mais para aquela pessoa como alguém que vai fazer um bem para mim. Não, eu honro ela porque eu fui honrado. E aí, meus irmãos, nós vemos que Deus aqui, Jesus está nos ensinando aqui a nós honrarmos. Honrarmos as pessoas que estão ao nosso lado. Existem várias maneiras de nós honrarmos. Primeiro, nós precisamos honrar os nossos líderes, a nossa liderança. E logo alguém vai dizer, ah, o pastor está falando sobre honrar a liderança porque quer que o pastor seja honrado. Não. Olha o que diz em Romanos capítulo 13. Romanos 13 diz assim, Toda alma esteja sujeita à autoridade superior, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si, mesmos, à condenação. Paulo está dizendo que aquele que todo homem esteja sujeito à autoridade, quem rejeita a autoridade, rejeita a Deus. Então, quando nós se tornamos cristão, nós agora começamos a obedecer os princípios bíblicos, e aqui está um princípio bíblico, que nós devemos honrar as nossas autoridades. Por isso, toda a rebelião que tem sido feita por aí, as pessoas postarem na internet, criticando o governo, levantando e defendendo o partido político, e tem gente que defende mais partido político do que a própria religião em si. E aí, eles trazem para si, como diz o texto, as autoridades foram constituídas por Deus. Deus ordenou que elas fossem constituídas. E qual é o meu e o seu papel como cristão? Orar pelas autoridades. É claro que nós devemos ser cidadão brasileiro, e muitas vezes nos posicionar contra as coisas erradas. Mas, infelizmente, nós temos visto pessoas, muitas das vezes, fazerem coisas que nem o ímpio faz. E a Bíblia vai ensinar que nós devemos honrar as nossas autoridades. E como que eu honro as nossas autoridades? Primeiro, orando por elas, e depois, obedecendo as leis que foram impostas por elas. Até porque, se qualquer autoridade está lá, e hoje nós temos, o nosso país é um país democrático, é um país onde há eleições, então, todo o candidato que está lá, porque o povo colocou, o povo elegeu. Então, nós temos que entender isso, que nós temos que honrá-los, já que eles estão eleitos, agora, cabe a nós honrá-los. E o primeiro tipo de honra é que a Bíblia está nos ensinando aqui. Nós vemos também, meus irmãos, que nós sermos obedientes aos nossos líderes, civil, nosso governo, isso é bíblico. Nós vamos ver isso em Daniel, quando Daniel foi levado para a Babilônia. A Bíblia diz o quê? Que ele chegou na Babilônia, e ele serviu ao rei. Ele, claro, se propôs no coração de não se contaminar com a comida do rei, mas você vê que depois do que a Líblia se torna um servo, um servo de Nabucodonosor, no reinado de Nabucodonosor, em nenhum momento você vê ele fazendo panelinha, você não vê em momento algum ele fazendo grupinho. não, ele exercia as funções que foram ordenadas a ele com êxito. Tanto que você vai ler que Daniel era chefe de 120 presidentes. Daniel foi honrado muito, porque ele soube honrar a autoridade que estava sobre ele. Mas mesmo ele sendo escravo, em terra estranha, ele faz o melhor serviço, porque ele entende que a honra não depende da pessoa, depende de quem nós somos. Você vê isso em José, quando é vendido pelos seus irmãos e vai parar na casa de Potifar. A Bíblia diz que ele foi um dos homens, ele começa a prosperar, tudo que ele coloca a mão para fazer prospera, ao ponto de Potifar dizer, ó, este homem aí, Deus é com ele, vou colocar ele como chefe dos meus empregados, porque via em José um excelente serviço, via em José a obediência, e isso aqui é princípio bíblico, se eu não honro as pessoas, se eu não honro o governo, se eu não faço o melhor serviço, se eu não trabalho como deveria trabalhar, eu estou desonrando a Deus, porque Deus nos ensina princípios de honra. E nós vemos, irmãos, que existem outros níveis de honra, por exemplo, na família, olha como Deus, ele age na questão da honra, lá em Êxodo 20, nos mandamentos, o Senhor vai dizer, e colocar o mandamento entre os 10, que destaca, qual é esse, honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias, sobre a face da terra. Por que Deus se preocupou, em colocar esse mandamento, dentro de outros ali, que aparentemente não tem nada a ver? Porque Deus, ele abençoa aquele que sabe honrar, tanto que o Senhor disse, para que te prolongue os dias, que o teu Deus te dá, sobre a face da terra. E aí a gente vê honra, a gente vê também sobre a submissão, que a Bíblia ensina a mulher, se submissa, a Bíblia ensina as pessoas, serem submissa umas às outras. Nós nunca vivemos um tempo, tão difícil de identidade. As pessoas têm dificuldade de honrar, as pessoas têm dificuldade de ser submisso. Isso aqui em todas as áreas. Só que aí nós quebramos os princípios da Bíblia, e nós não conseguimos ser abençoados. Alguém vai dizer, pastor, eu sou desimista, eu vou para a igreja, por que que não funciona? Por que que Deus não abençoa? Por que que às vezes eu tenho tanta dificuldade? É porque quebramos os princípios. É porque já não é pregado que você tem que honrar as pessoas. Já não é pregado que você tem que obedecer, ser sujeito em algumas áreas da tua vida, você precisa ser sujeito. Isso é princípio bíblico, meu irmão. Mas foi quebrado. Muitos pastores já não ensinam isso. E aí nós começamos a ver mais um tipo de honra que nós temos que... mais um tipo de pessoa, uma classe de pessoa que nós temos que honrar. Efésios 6, 5, diz assim, Então, a palavra está nos ensinando, nós servos sermos obedientes ou submisso aos nossos senhores. Na vida profissional, nós também precisamos obedecer. Quantos crentes que fazem panelinha no trabalho? Quantas pessoas que falam mal do seu patrão? Quantas pessoas falam mal do seu encarregado? Quantas pessoas falam mal dos seus líderes ali, profissional? Como eu disse, a questão de honra não tem a ver com a pessoa, tem a ver comigo. Porque quando... A Bíblia não está mandando eu honrar a ele se ele for bom, eu honrar a ele se ele for certo. Porque não tem a ver com a pessoa, tem a ver com quem eu sou. Você precisa ser submisso, porque a Bíblia está nos mandando nós honrarmos as pessoas. Nós honrarmos as pessoas para que... trabalhar para as pessoas como trabalhássemos para Deus. Não na vista, não à vista, não para sermos vistos, mas como trabalhando para o Senhor. E aí nós vemos também, irmãos, que nós precisamos também ser submisso e nós honrarmos a liderança da igreja. Primeiro é o Timóteo 5,17. Olha o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Aos presbíteros que governem bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Paulo está dizendo a Timóteo aqui que aqueles que trabalham no ensinamento da palavra e da doutrina são merecedores de dupla honra. Em outras palavras, duplo honorários. E aqui está falando de finanças, sim. A igreja precisa se preocupar com pessoas que preguem a palavra e que ensinem a palavra. Principalmente, meus irmãos, nesse tempo de tantas falsas profecias, nesse tempo de tantos falsos profetas, nesse tempo onde muitas religiões têm se fundado, religiões pagãs, religiões que têm pregado um outro evangelho que Paulo mesmo disse. E como que a igreja verdadeira vai permanecer se não tiver quem ensine, se não tiver presbíteros ou pastores que usam e que vão estudar a Bíblia ao ponto de cuidar do seu rebanho, cuidar do rebanho de Cristo? É por isso que é importante esses homens que são homens que vão trabalhar pela obra, precisam ser sustentados pela obra. Precisam ser valorizados, porque é eles que muitas das vezes vão ter um conhecimento, um entendimento das coisas de Deus e vão ensinar a igreja. A igreja precisa voltar à prática do aprendizado, do discipulado. A igreja precisa voltar a ler a Bíblia. Só que pra isso precisamos ter líderes que amem a palavra. E é o que Paulo está dizendo. Essas pessoas são dignas de uma duplicada honra, porque eles se dedicam à palavra. Quantas vezes nós vamos a show e pagamos 70, 80 reais por ingresso pra ver um cantor famoso? Quantas vezes nós temos trabalhos que é realizado, que muitas vezes chamam o pregador de longe, o camarada chega e cobra 10, 15 mil pra trazer uma mensagem de uma hora e meia? O cara ganha absurdos. Mas quantas vezes nós não honramos da nossa igreja, o nosso pastor, nossos presbíteros que ensinam a palavra, que está ali ensinando a escola dominical, que está ali ensinando culto e doutrina, que está ali apacentando você. Quantas vezes nós não honramos eles, mas se aparece um show de qualquer outro homem aí, pastor, porque é famoso, porque é conhecido, nós vamos lá, ofertamos, nós vamos lá, damos oferta, vamos lá, compramos livro, compramos camiseta. Sabe por que disso? Porque a idolatria, infelizmente, tem tomado conta do meio evangélico. Só que quando eu começar a obedecer princípios bíblicos, aí eu não vou precisar correr atrás de bênção. Porque a bênção do Senhor, ela vai me alcançar. Quando você honra, quando você entende o que significa honra, você consegue valorizar o trabalho do outro. Você consegue entender que aquele que está pregando, aquele que está ensinando, pra ele ensinar você, ele precisa ter o tempo pra ele aprender. E muitas das vezes, por que nós, hoje em dia, não temos muitas pessoas que trabalham na área de ensino? Porque infelizmente é desvalorizado. Por exemplo, quando alguém prepara a escola dominical, quando alguém prepara uma mensagem, quando alguém prepara um culto de ensino, e você não vai. E você despreza a escola dominical. É uma forma de você desonrar os teus líderes. Você não precisa falar palavras, mas só de você se fazer ausente, você está dizendo, pra mim não importa. Você está desonrando o homem e a mulher de Deus que está se preparando pra te ensinar e pra te dar o melhor. Por isso, vale a pena nós entendermos isso. Honra não tem a ver com as pessoas. Tem a ver com quem a gente é. Lucas 9, 46 diz assim, ressuscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-lo junto a si. E disse, qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor, este é o grande. Nós vemos, meus irmãos, que há uma dificuldade de nós honrarmos as pessoas, porque geralmente nós queremos honrar que aquele que é maior. Geralmente, nós queremos honrar e achamos que honra nós damos às pessoas que estão sobre a nossa, que nós somos submissos a eles, que estão acima de nós. Mas, na verdade, nós devemos honrar a todas as pessoas, até aquelas pessoas que nós mesmos lideramos, até aquelas pessoas que estão debaixo da nossa autoridade. Quando os discípulos estão aqui brigando e perguntando quem é o maior, eles estão com dificuldade de entender que no reino de Deus é diferente do reino da terra. Jesus cerca a feita diz para os discípulos, os governantes, aqueles que estão sobre vocês, que são as autoridades sobre vocês, são maiores sobre a face da terra. Mas no reino do céu não será assim, porque aquele que quiser ser grande seja o menor. Então, eu não posso querer honrar as autoridades se eu não honrar as pessoas que estão abaixo de mim também. Honrar as pessoas e muitas vezes não quer dizer dinheiro. Muitas vezes você honra alguém quando você é bem atendido em um lugar, quando você chega em um lugar e um pastor deu esse exemplo, quando você chega em um restaurante, você chega lá para se alimentar, você chama o garçom, o garçom vem e traz para você o que você pediu e quando a comida está ruim, quando a comida está às vezes fria ou quando tem algum problema, você logo diz assim, eu chamo o gerente porque eu quero falar, porque eu fui mal atendido, porque o garçom foi mal educado e você faz aquilo que você acha que ser justo. Mas aí eu pergunto para você, quantas vezes eu tenho honrado? Aquele garçom que te atendeu bem, aquele mototáxi que levou a comida da tua casa e honrar não é só questão de financeira. Muitas vezes a honra quer dizer, por exemplo, quando você sabe o nome da pessoa, você pergunta o nome da pessoa, você fala com a pessoa sabendo o nome dela, já é uma forma de honrá-la. Só que nós vivemos em um país que tudo é corrido. Hoje nós temos pessoas que entregam alimento na porta da nossa casa, nós temos pessoas que nos ajudam em várias áreas e muitas vezes nós temos dificuldade de honrar as pessoas, de muitas vezes saber quem ele é, ajudar aquilo que a gente pode ajudar, sabe, você conseguir valorizar as pessoas chamando ela pelo seu nome. Porque nós achamos que é só entregador, então ele tem, é a função dele. Só que irmãos, nós somos cristãos, nós precisamos aprender a honrar as pessoas. Não porque eles merecem simplesmente, mas porque Deus nos honrou e ele nos ensinou o princípio de honra. nós precisamos honrar as pessoas. Quantas vezes, irmão, nós temos tantas coisas, por exemplo, roupas, calçados, coisas que nós usamos há um tempo e quem sabe hoje não servem. Ou quem sabe nós compramos alguma coisa que não serve para nós. Nós compramos e está lá guardado, compramos uma roupa e está nova, está lá no guarda-roupa e nós temos ela guardada e não serve, não vai entrar de jeito nenhum. Nós, nosso pensamento, a gente deixa estragar ali, mas nós temos dificuldade de honrar as pessoas, presentear as pessoas. E presentear não é com aquilo que não presta mais, não é você presentear com algo que você diz que ninguém vai querer usar isso, não, você presentear com o teu melhor. Quando nós aprendermos a honrar as pessoas assim, você vai ver que a bênção de Deus vai te alcançar. Pessoas que estão presas e ligadas a coisas e aí é um grande problema porque nós não conseguimos honrar as pessoas do todo nosso coração e nós também não seremos honrados. E quando a gente fala sobre honra, não tem como nós falarmos de honra e não falarmos de João 13. João 13, Jesus está em um lugar, em uma casa onde a Bíblia diz que mais uma vez a questão de ser o maior entrou em cena. E eles estão discutindo quem é o maior, quem é o maior. Por quê? Porque naquele tempo você recebia alguém na tua casa era sinal de honra alguém entrar na tua casa. Você pegava um dos servos e esse servo pegava uma bacia com água e lavava os pés do visitante. Era um sinal que você é bem-vindo à minha casa. E eles estão discutindo quem é o maior porque na casa aqui não tem servo. Então, eles precisavam achar o menor para que o menor pegasse a bacia de água e lavava os pés dos discípulos ou de todos os homens que estavam na casa. Então, Jesus, vendo a discussão deles, cingiu-se de uma toalha, pegou uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. E quando chega Pedro, Pedro diz, não, Senhor, não sou digno de se eu lavar os meus pés. Então, Jesus disse, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Aí, Pedro diz assim, Senhor, mas então, lava o corpo inteiro, não somente os pés. O Senhor disse, não, vocês está limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aquele que está na minha palavra não é necessário ser limpo inteiro, apenas os pés. E aí, nós vemos, meus irmãos, que Jesus ensina o princípio de honra aqui. Jesus está ensinando que ele, depois que ele senta, ele singe com a sua roupa, ele senta e ele diz assim para os discípulos, vocês me chamam de mestre e senhor e eu sou. Vocês me chamam de rabi e eu sou. Mas eu, sendo mestre e senhor, lavei os vossos pés. Então, eu vos dei o exemplo, façai o mesmo uns com os outros. Ele não está ensinando aqui a questão de lavar os pés. ele está dando um exemplo de honra. Porque quem teria que fazer isso? O menor. E aí, nós temos um grande contraste, um problema de ser o menor. O ser humano tem dificuldade de obedecer princípios de honra. Porque na nossa cabeça, o maior é aquele que senta e manda os outros fazer as coisas. O maior é aquele que dá a última palavra. O maior é aquele que fala eu que mando. E não, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, como o próprio Cristo ensinou, aquele que quer ser o maior seja servo. Aquele que quer ser senhor seja o serviçal. E é esse princípio que o mestre nos ensinou. Que se nós quisermos ser alguém, se nós quisermos no reino de Deus ser maior, nós precisamos ser o menor. Nós precisamos aprender a servir e aprender a honrar as pessoas. E tem várias formas de nós honrarmos. É por isso, meu irmão, que nós precisamos voltar a ler a Bíblia. Nunca se viveu um tempo que as pessoas brigam por cargo, brigam por posição, brigam porque querem cantar, brigam porque querem pregar, brigam porque isso, brigam por causa daquilo, só porque elas querem aparecer. Mas o servo aqui, Jesus está ensinando que servir, e ele mesmo diz, o filho do homem não vem para ser servido, o filho do homem veio para servir. Então, se Jesus não teve dificuldade em servir, por que nós temos? Por que nós temos dificuldade em honrar as pessoas? Por que nós temos dificuldade em dizer me perdoa, eu errei, me ajuda, com licença, por favor? Nós temos dificuldade porque a sociedade tem criado isso na cabeça das pessoas, você não pode se humilhar, você não pode cumprimentar, você não pode isso, mas o Evangelho está dizendo seja servo, com licença, por favor. Nós temos dificuldade com isso, mas só que eu digo para você a palavra de Deus, o dia que nós aprendemos a honrar as pessoas, Deus vai nos abençoar de uma forma, de uma forma que nós não vamos precisar correr atrás de bênção, o dia que eu e você entendermos que nós devemos honrar a todas as pessoas, nós vamos começar a receber tanta bênção, mas tanta bênção de Deus, que não vai ser necessário pedir nada, porque as bênçãos do Senhor te alcançarão, se nós lemos toda a Bíblia, o Senhor promete bênção para o seu povo, só que Deus não disse que nós temos que servi-lo por causa da bênção, mas a Bíblia ensina princípios, quando você obedece princípios, Deus te abençoa, quando você obedece o que está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, é a Bíblia que está falando, se eu chegasse aqui e quisesse implantar qualquer doutrina para você, você pode me ter como um herege, só que eu estou pregando para você a Bíblia, a Palavra de Deus, consulte a Bíblia, leia e releia os versículos aqui citados, aí você vai tirar suas próprias conclusões, mas deixe o Espírito Santo mover o teu coração e aprenda, honrar as pessoas não depende de quem ela é, não depende de quem são as pessoas, depende de quem eu sou, e se eu me identifico com Cristo, eu não tenho dificuldade de honrar ninguém, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, nos ajude, para a glória do nome do Senhor Jesus, que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente. e se inscreve aí,